Tanta história assim, parece que é tudo mentira. E é tudo verdade. Mas por isso que eu pedi pra lá, sabendo que o Marcelo tem essas histórias mais surreais do mundo, eu pedi pra gente entrar nessa onda de história, essa onda do Facebook de nove verdades e uma mentira, eu pedi pra ele selecionar nove verdades, que eu apelidei aqui, de nove gadas e uma mentira. E eu também quero fazer uma e eu quero ver se a plateia, e se eu adivinho qual que é a sua mentira e qual que é a minha mentira. Eu não posso adivinhar a sua mentira? Pode, pode. Eu tenho aqui separadinho as suas e as minhas. Eu vou começar por você então. Ó, primeira. Primeira. Ah, lê você as suas. Ah, eu leio as minhas? É, pra ser mais ou menos. Primeira. Minha mãe tinha um cassino clandestino. Vou pra segunda já? Ah, é... Não. Aqui a gente pergunta se é verdade ou mentira. Já é um choque. Já começou com o choque. Já começou com a Federal baixando aqui. Minha mãe tinha um cassino. Mas a polícia recebia também na época pra poder... Segundo. Silvio Santos foi assistir a minha peça e foi péssimo, porque o público só olhava pra ele. Tem coisa aí. O que mais? Fiquei bêbado e imitei o Caetano Veloso cantando para o próprio Caetano Veloso. Isso é uma roubada. Depois eu vou perguntar passo a passo. Eu tentei ser do grupo Dominó. Eu quero muito que seja verdade isso. Próximo. Eu fui expulso de uma cena de novela por ataque de riso. Novela. Eu acredito. Você acredita. Próximo. Eu quase fui deportado dos Estados Unidos depois de perguntar pra policial da imigração se só o Brad Pitt era ator. Eu pedi pro Toquinho, num teste, o grande cantor e compositor Toquinho, tocar mais rápido o violão no teste de um musical, porque ele tava me atrapalhando. Eu ajudei um deficiente visual a atravessar a rua, aí abriu o sinal e eu saí correndo puxando ele. Eu faria a mesma coisa. Ah, essa aqui eu já contei. Eu ri de uma amiga que foi eletrocutada durante uma peça infantil, é verdade. É verdade. Durante uma apresentação de balé, uma bailarina gordinha pulou em mim e eu deixei ela cair no show. Na chão. Quer chutar alguma, Paulo? Eu acho que é da bailarina. Deixa eu ver. A bailarina é o quê? Qual mais? Eu acho que é mentira. Minha mãe tinha um cassino? Ela tinha um cassino clandestino mesmo? Tinha, minha mãe sempre. A vida inteira a gente... Inclusive agora, passa o endereço aí pra gente. Tudo, a minha educação, todo o mercado feito foi... Era jogatina barra pesada. Virava noite, dia, ficha, baralho, carteado, cigarro, uísque. Essa foi... Minha infância foi essa. E a polícia bateu lá? Batia, mas a polícia também sabia, né? Então, foi a minha vida inteira cassino em casa. O meu chute é Silvio Santos. Ele foi assistir mesmo? Foi ver a peça. Ah! E aconteceu isso que eu falei da Xuxa. Porque ele sempre compra ingresso. Não tinha. Tivemos que colocar o Silvio na fileira dos convidados, que era no meio do teatro, e ninguém prestava atenção na peça. As pessoas ficavam olhando pra ele. E ele ria muito. Quando eu desci, eu achei que ele ia ter um AVC, porque ele ficou com medo que eu fosse mexer com ele, mas eu não mexo com quem eu conheço. e nem muito menos com o Silvio Santos. Eu só passei assim, ficou vermelho assim, mas eu fui embora. Tentei ser do Grupo Dominó? Tentou mesmo? Tentei. Era uma agência na época que estava fazendo a seleção, e a gente mandava foto. Eu não fui nem chamado pro teste, graças a Deus. Imagina se eu fosse um Dominó. Mas eu podia ter virado um Rodrigo Faro, olha aí. Opa! Eu cantava pra ele sempre. Um sonho vindo... É, ele canta essa música. Maniquim, tchá-tchá. Ah, maniquim. Eu disse, eu falo, mariquim. Ajudei um cego a atravessar a rua, e quando abriu o sinal, saí correndo. Foi. Por quê? Foi. Simples assim. Ele estava vindo com a bengalinha, e eram aquelas árvores que tem um buraco, sabe? Quando você põe a árvore e tem um buraco. Sim, sim. Ele bateu a bengala dele numa ponta e na outra. Ele não veio, ele caiu na árvore. Aí eu falei, caramba, deixa eu ajudar. Eu estava com muita pressa, mãe. Mas eu peguei e falei, ah, posso te ajudar? Talvez. Aí ele foi. E era ali perto do Centro Cultural São Paulo, que tem uma saída pra 23 de maio. E eu estava vindo assim. Daí abriu, eu agi como eu agiria normalmente, que é dar uma corrida. Aí eu corri e ele... Mas você sabe que eu tenho um amigo gay que foi ajudar um cego uma vez e falou assim, o senhor quer que eu te ajude a atravessar a rua? É verdade essa história. Ele falou assim, sai fora, viado. É verdade. Vai, bora, viado. Vocês têm canalha cego. Exatamente. Olha aqui. Já ri de uma amiga eletrocutada, já falou, é verdade. Então o balé é mentira. É mentira. Nunca fez balé na vida? Não, fiz dança, mas nunca fiz apresentação e nunca fugiria, jamais, de uma... Agora, é mentira, fugiria. Mas a pessoa vem e pula, né? Você fala, caramba. Eu falei, epa! Mas essa é mentira, é mentira. Boa. Ó, vou ler as minhas. Vamos ver. Então vou ler uma a uma, vou ler a primeira... Agora você vai dizendo se é ou não é daqui. Minha primeira vez foi com uma garota de programa e ela não topou transar comigo. Verdade. Foi verdade. Foi verdade. Eu cheguei, bati na porta e os meus amigos... Eu apavorado com, sei lá, 15, 15 anos. Um cara de 12. É, imagina. Eu desesperado, batendo na porta. Aí ela abriu, senhora, já é matrona. Abriu e falou, que é? Aquela coisa meio... Obrigada. E aí você fala o quê? Então eu vim transar com a senhora. Você fala o quê? Vim transar com a senhora. Aí eu queria entrar aí. Ela, não, não pode não. Não dá pra entrar não. Você é menor? Você é menor ou não? Eu tenho 18. Imagina, hoje eu não pareço ter 18. Qualquer coisa... Pareço. Não precisa dizer nada se eu não pareço. E aí ela falou, não pode entrar, não pode entrar. E eu falei, deixa eu falar. Todo mundo tá contando com o que eu vim transar hoje. Se eu não transar, vai ser ruim. Aí ela falou pra mim nesse tom. Só que a polícia tem estado por aqui. Se eu deixar você entrar, também vai ser ruim. Aí eu falei, então vamos marcar outro dia. Ela, melhor. E fechou a porta. Verdade, eu não transei. Ele contou isso com uma tristezinha. Foi, é uma dor. É uma dor. É muito ruim. Ele queria ter transado com a senhora. Aí, fiz xixi numa garrafinha dentro da sala de cinema, porque o filme tava muito bom e eu não queria sair. Essa eu achei estranha, mas sendo você, indo num dia de semana, num filme cabeçudo, que eu sei que você assiste, numa sala mais ou menos vazia, eu acredito que seja verdade isso. Verdade. Eu tava assistindo, mas não era nem cabeçudo. Era um filme no limite, chamava, que é com o Alec Baldo, A Perseguição do Urso. Zeca Cavalho. E aí eu tinha tomado muita água e tal, cheio. Combo de refrigerante. Combo, aqueles negócios. Aí o filme, eu tinha que fazer xixi, mas já saindo por aqui, e eu querendo ver o urso perseguindo o homem. Eu olhei, tinha um cara só numa ponta, aqui embaixo de uma gente, ali também não. Aí eu ajoelhei aqui assim, assistindo o filme. Aí eu só peguei a garrafinha aqui assim, só fiz assim, ó. Dei aquela baixadinha. Encostei o queixinho aqui assim, ó. Aí levantei tranquilamente. Rezou pro copo ser grande, né? Porque o problema é esse, né? Foi. Cumprimentei um a um os integrantes do Monty Python. Eu acho bem a tua cara. Fui assistir a peça deles lá, cumprientei, fiquei nervosista, não consegui nem falar direito. É, imagino. E finalmente, durante a medição de barriga no Medida Certa, eu encolhi a minha barriga pra ganhar. Essa seria mentira, mãe. Mentira! Eu não encolhi a barriga. Você vê que ele é bêbado, é pervertido, mas não é desonesto. É isso. É isso que vale, é isso que vale.